Olha, não é fácil ficar em casa, mudar bruscamente a nossa rotina, não é verdade? Eu vivi isso na pele, gente. Tive que mudar bruscamente minha rotina, fiquei em casa, gravando programas de casa. E a gente tem que se cuidar pra não pirar, né? Eu convidei a psicóloga Priscila Sakuma, que vai nos ajudar e nos dar dicas de como lidar com essa situação toda, com essa rotina dentro de casa, principalmente pras pessoas que estão trabalhando home office. Tudo bem, Priscila? Boa tarde, querida. Nós não estamos ouvindo a Priscila aqui, gente. Só um pouquinho, Pri. Tá. Olha, agora ouvimos, agora ouvimos. Vamos voltar lá com a Pri, vamos lá. Cadê a Pri? Oi, Pri. Oi, tudo bem? Tudo bem, querida, e você? Tudo certo. Então, tá bom. Menina, como é que a gente mantém uma rotina trabalhando dentro de casa sem cobrança, né? Porque a cobrança diminui, querendo ou não, né? Como é que faz pras pessoas que estão trabalhando home office manter uma rotina, Priscila? É importante estabelecer exatamente isso que você colocou, a rotina, né? Não tem uma cobrança externa, né? Não tem uma cobrança de um chefe, de um colega de trabalho ali o tempo todo. Mas é muito importante estabelecer alguns hábitos. Então, o horário para levantar, o horário que você vai começar a trabalhar, organizar o seu espaço de trabalho, organizar quais horários você vai fazer um descanso, uma pausa. Isso é bem importante e ajuda bastante a manter esses hábitos, essa rotina de trabalho, já que não tem ninguém cobrando, né? Olha, eu confesso que foi difícil para mim. Eu fiz uma rotina, pensei, né, comigo, ó, vou acordar tal hora, vou fazer isso. Só que é difícil de cumprir essa rotina. Como é que a gente faz para cumprir essa rotina, Priscila? É difícil porque todos nós estamos nos adaptando, né, a esse isolamento, a essa quarentena. Eu acho que é muito diferente de trabalhar home office quando o seu trabalho exatamente exige isso e quando a gente está numa situação como essa, que gera angústia, ansiedade. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho flexível e cuidadoso na quantidade, na forma como a gente vai se cobrar disso tudo, né? Então, talvez estabelecer alguns prazos, fazer alguns combinados consigo mesmo ou com outras pessoas, se for preciso fazer, marcar reuniões, se possível, né, via online. Isso tudo vai ajudando e adaptando aos poucos. Eu acho que não encher o dia de muitas coisas também ajuda a gente começar a pegar esse ritmo, né, de trabalho dentro de casa. Existe uma rotina padrão que todo mundo teria que cumprir, fazer? A não ser que o seu trabalho exija isso, então, se você está trabalhando de casa, mas o seu chefe exige que você comece a trabalhar num horário específico, não existe uma rotina padrão. Eu acho que tem que ser a que mais se adapte a você, as suas praticidades, aquilo que você realmente consegue fazer e você vai percebendo o que funciona e o que não funciona. Hoje em dia, com, né, até o Douglas acabou falando do número de pessoas acessando as redes sociais por estarem em casa, tem várias dicas lá, mas também talvez não se cobrar tanto em seguir exatamente o que todo mundo fala e mais perceber aquilo que você consegue fazer e que se adapta melhor ao seu dia a dia. Então, não é necessário a gente ter uma rotina rígida, de nós sermos muito rígidos com a nossa própria rotina, né? Não, porque eu acho que esse momento já está sendo difícil o suficiente. É verdade. É claro que no trabalho, né, com relação ao trabalho, a gente tem prazos, a gente tem resultados a serem entregues, mas todo mundo... É um momento muito difícil, de muita angústia, ansiedade, em que a gente está tendo que viver o momento presente, então ser um pouco cuidadoso conosco, né? Entender que vão existir dificuldades é bem importante. Olha só, pra gente encerrar, veio uma pergunta aqui da Rebeca. Ela falou assim, Eu vejo muitas pessoas publicando sobre rotina, o que estão fazendo, como estão sendo produtivas e evoluindo nesse período. Porém, não me sinto dessa forma. E agora, como lidar com a culpa, com a cobrança e com a comparação? Que existe, né? Existe, existe bastante. Então, todo mundo está publicando, todo mundo contando o seu dia, né? Nós estamos interagindo por redes sociais, por lives. É dessa forma como a gente está se encontrando nesse momento. Então, tentar evitar a comparação, porque cada pessoa é única. Você tem a sua história, você tem as suas dificuldades. Então, é muito importante que você olhe pra isso e aceite isso. A gente não precisa ser produtivo o tempo todo. A gente não precisa fazer todas as atividades físicas que estão aparecendo no Instagram. É importante manter a atividade física por uma questão de saúde. Mas a gente tem que entender que esse é um momento único e que a gente precisa aprender a se adaptar. Aquilo que vai funcionar pra mim não necessariamente funciona pra você. Olha, eu deixo aqui pra gente encerrar uma frase que eu escutei de um coach amigo meu, Guilherme Uber. E eu levo isso, assim, pra minha vida e falo isso pras pessoas também. Seja gentil com você mesma. Não é? A gente tem que ser gentil com a gente mesma. A gente coloca um monte de regras, um monte de... Uma rotina enlouquecedora. Queremos fazer tudo. Todas as atividades físicas que a gente vê, realmente. Todo mundo tá fazendo. E a gente... Isso gera uma ansiedade na gente, né? Então, calma, respira e seja gentil com você mesma. Certo, Pri? Isso mesmo. Tenha autocompaixão, né? Seja gentil. Entenda que esse é um momento diferente. É verdade. Porque a gente precisa se respeitar nesse momento também. Obrigada, viu, Priscila? Obrigada mesmo, querida. Um beijo pra você, viu? Outro. Eu que agradeço, viu? Tchau, tchau. Se cuida aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vocês, meus amores, estão se cuidando? Estão usando máscara? Gente, se cuida. Não deixa sua mãe, sua avó sair, tá? Minha mãe... Eu falei pra vocês. Minha mãe tem 59 anos. E eu já tô mãe, mãe. Você é do grupo de risco. E ela só tem 59. Ela não tem 60 ainda. Mas a gente tem que se preocupar com quem a gente ama. Isso vai passar, gente. Tá? Tem gente que não tá podendo... Tá trabalhando fora. Não tá podendo ficar com os filhos. Abraçar os filhos. Passar todos os dias com os filhos. Enfim, calma. Respira. Que isso vai passar. Seja gentil com você mesma, tá? Amanhã a gente volta com o Ver Mais ao vivo. Com várias entrevistas via Skype. E com muita informação e alegria pra vocês, tá? Um beijo no coração. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.